Pessoal, vamos falar do magnata americano, o amigo do Warren Buffett, que disse que o Bitcoin é disgusting, é nojento. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos e pelo piloto do Pinochet. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, por favor, não deixe de fazer o seu like e de se inscrever no canal. Obrigado. Pois bem, Charlie Munger é um diretor do fundo Berkshire Hathaway. Se você não conhece esse fundo, saiba que ele é o fundo do Warren Buffett. Warren Buffett é um dos mais milionários do mundo, é um cara que fez fortuna do nada e coisa e tal, só investindo em ações, fez uma fortuna enorme. E justamente esse é o fundo dele, o Berkshire Hathaway. E esse cara aqui é o vice-presidente, o Charlie Munger, é o vice-presidente desse fundo, ou seja, também é milionário, também ganha dinheiro pra caramba e coisa e tal. E repercutiu muito uma fala dele numa conferência desse fundo, dizendo que achava Bitcoin disgusting, que achava nojento, porque porque, ai, eu não dou boas-vindas a um dinheiro que é útil para sequestradores, extorsionistas e, assim, criminosos em geral, né? Eu não gosto de botar bilhões e bilhões de dólares para alguém que apenas inventou um novo produto financeiro tirado no ar e coisa e tal. Pois é, gente, isso aqui é mais uma notícia daquele caso que a gente fala sempre aqui do problema do milionário institucional, a pessoa que ficou rica com o esquema atual das coisas. É lógico que ele não gosta quando esse esquema muda, né? É o que a gente fala, no final das contas, eu acho que eu tenho a impressão que a esquerda acha que nós, libertários, e até o pessoal da direita, o pessoal conservador, admira esses grandes investidores e coisa e tal, não, eles são os capitalistas, não sei lá. Não, olha só, eu não posso falar por todo mundo, evidentemente, mas da minha parte, eu acho que sim, uma pessoa que construiu carreira sozinha, que subiu na vida, ela tem algum mérito. Agora, daí a dizer que ela vai ter alguma influência no que eu penso é um negócio totalmente diferente. Tratar como ídolo, achar que tem que obedecer. Eu acho engraçado isso, porque a esquerda volta e meia puxa uns caras assim, ah não, Bill Gates disse que tem que taxar os mais ricos e coisa e tal. E a gente já falou aqui, isso é óbvio. Para o pessoal muito rico, o que eles estão fazendo é jogada para proteger o valor deles. Então, meu amigo, eu acho muito bacana, tenho admiração pelo Bill Gates, conseguiu subir a Microsoft do zero, virar uma potência que é hoje. É claro que o cara tem o mérito dele. Daí a dizer que, por isso, ele falar que tem que aumentar imposto, então eu vou embarcar nessa, meu amigo, para, né? É lógico que ele quer aumentar imposto. Isso é vantagem para ele mesmo. É uma estratégia dele, porque nesse ambiente em que ele já é milionário, o ideal para ele é aumentar os impostos para evitar que competidores cheguem até ele. É o que eu falo. O socialismo é um mecanismo de controle social. O socialista quer que as pessoas cresçam na vida, que elas melhorem de vida, através de ajuda do governo, de forma que isso é um crescimento controlado. Ao contrário do capitalismo, do livre mercado, em que as pessoas sobem na vida pelo mérito delas, por coisas que elas fazem, pela forma como elas geraram valor para a sociedade. Isso é um crescimento não controlado. Essas pessoas podem crescer, podem fazer frente à própria pessoa que já está rica. E é por isso que o socialismo virou coisa de rico. Os ricos adoram essas medidas de crescimento controlado. Por quê? Porque elas evitam o crescimento descontrolado do livre mercado, que é justamente elas serem ultrapassadas por pessoas mais novas, por ideias melhores, por coisas mais modernas. Então, no final, quando eu falo dessa elite socialista que tem no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, é exatamente isso. São pessoas muito ricas que são socialistas no Brasil. E você pode ver isso. Procura aí do seu lado. Tirando o sindicalista, que é o pessoal que está nisso daí como uma carreira, o pessoal que é socialista de verdade, olha aí, é cantor famoso, é artista famoso, é só gente que tem dinheiro. E por que isso? Porque eles querem controlar a ascensão das pessoas. Eles não querem a ascensão descontrolada, porque isso ameaça a riqueza deles. Eles querem controlar essa ascensão, e o socialismo é o ideal para isso. Então, eles ao mesmo tempo pagam de bonzinhos, e conseguem controlar isso, evitar risco para eles mesmos. E é o caso clássico aqui do Charlie Manga. Ele sabe que o Bitcoin é revolucionário, provavelmente ele entendeu o que significa o Bitcoin, mas olha só da visão dele. Ele fez a fortuna dele com proteção do Estado. Ele é uma criatura do socialismo, ele é um socialista, tal como o Bill Gates. O Bill Gates é socialista. No momento que o cara pede mais imposto, ele está confessando que para se manter no poder, para se manter com o dinheiro, ele precisa que outras pessoas paguem mais imposto. Pensa bem, se ele estivesse defendendo mais imposto para ele mesmo, era só ele pagar para a receita. Aqui no Brasil pode fazer isso, meu amigo. Você quer dar dinheiro para o governo? Você vai lá, faz um DARF lá, e fala, doação para o governo federal, entrega dinheiro para eles, pronto. O americano pode fazer isso também, faz doação para o governo, pronto. Se o problema dele fosse ele pagar mais imposto, ele poderia fazer isso. A questão dele não é essa. Ele quer que os outros paguem mais imposto justamente para os outros não fazerem competição com ele. O cara virou um ser dependente do Estado. Virou um socialista. É a tendência desse pessoal. Esse cara aqui, eu não sei, o cara me parece meio velhinho. Pode ser que ele simplesmente não tenha entendido o que significa o Bitcoin, o quão revolucionário é a liberdade do Bitcoin. Ou pode ser que tenha entendido, ele é um cara inteligente, não vou dizer que não é. O cara tem mérito. Uma pessoa que saiu e montou essa fortuna, meu amigo, não acha que é fácil não, tá? Não fica achando que, ah, não, ele nasceu rico, não sei o que lá. Meu amigo, está cheio de gente que nasce rico e fica pobre ao longo da vida. Não tem essa, não. Fazer fortuna é difícil de qualquer forma. Então, o cara tem o mérito dele. Agora, qual das duas coisas que é aqui no caso, eu não sei. Pode ser só desconhecimento dele da coisa, ou pode ser realmente medo. Eu julgo que é medo. Eu acho que ele entendeu o Bitcoin e ele está justamente preocupado com isso, porque ele está percebendo que as coisas estão migrando para as finanças descentralizadas. E isso vai tirar poder desse pessoal. Lembra que eu falei do DeFi? Você vai poder pegar dinheiro emprestado, abrir uma empresa, fazer esse tipo de coisa, fora dos mecanismos de controle do poder do governo. Com isso, a coisa vai ser toda muito mais rápida e esses caras aí têm a chance de virarem pobres ainda na vida deles. É uma coisa meio difícil, se você olhar a fortuna do Warren Buffett, coisa e tal, achar que o cara pode morrer pobre. Mas eu vou te falar, do jeito que as coisas estão andando, eles podem sim, eles estão preocupados com isso. Esse é o medo do governo e dos milionários que estão aí, porque eles veem, o Bitcoin veem as finanças descentralizadas como um risco para a própria fortuna deles. Eles já perceberam que a tendência das pessoas é valorizar justamente o dinheiro do Bitcoin. Por quê? Por ele não ser controlado pelo governo. Quando o dinheiro é controlado pelo governo, existe um incentivo muito grande para o governo desvalorizar a moeda. Porque, lembra, é aquela velha história que o Hopp fala sobre a democracia. O cara é eleito por quatro anos. Depois de quatro anos, acabou o mandato dele. Então, qual que é o incentivo dele? É torrar dinheiro à vontade nesses quatro anos. Ah, faz dívida, imprimir o dinheiro, vai causar inflação. Foda-se. Isso é problema do próximo presidente que vai vir daqui a quatro anos. O que eu quero é fazer dinheiro agora. Então, é isso que acontece lá nos Estados Unidos. Olha o Biden imprimindo dinheiro loucamente lá. É o que acontece aqui no Brasil. Lembra Lula, em 2002, também facilitando crédito, não sei o que lá, gerando dinheiro pra caramba, que acabou causando o problema mais adiante no segundo governo dele, no Adilma. É sempre assim. No final das contas, isso não vai mudar, porque o incentivo é esse. Pode entrar um presidente ou outro que segure as contas, que faça uma gestão responsável, mas em algum momento vai entrar um presidente e vai desvalorizar a moeda. É natural, porque esse é o incentivo da coisa. Então, todo mundo percebe isso. Então, as pessoas estão justamente fugindo do papel estatal. O que está acontecendo, ele está achando aqui que inventaram um produto financeiro no ar. Não, meu amigo. As pessoas perceberam que o produto monetário atual, o dinheiro, não vale nada. Essa é a questão. A questão aqui é você perceber que o que existe hoje, o que é controlado pelo Estado, não tem valor. Então, no final das contas, o que sobra é ou metais preciosos, é uma saída. Eu acho que não é uma boa saída, porque metal precioso é muito difícil de você negociar, de você mandar pra outra pessoa, de você verificar se é verdadeiro ou não. Então, tem uma série de problemas com metais preciosos que eu não vejo como uma solução para a nossa sociedade atual. Agora, criptomoedas são. Criptomoedas são uma realidade. Então, realmente, aí o cara fala, não, ele não vai lá e tal. Olha só, esse tipo de discurso é o que eu falei. E no final ele conclui assim, não, é uma espécie de substituto artificial para o ouro. E como eu nunca comprei ouro, eu também nunca vou comprar Bitcoin. Beleza. É seu direito, cara. O cara é esperto, o cara não é burro, não. Não estou dizendo que ele seja burro. O que eu acho é que ele está agindo para proteger o status quo dele. Ele está protegendo a elite socialista que está aí com ele. Esse sistema está funcionando para ele, meu amigo. Só não funciona para mim, para você, para todo mundo. Mas para ele está funcionando que é uma maravilha. Por que ele ia querer ir contra isso, não é mesmo? Sim, e eu não posso deixar de falar em outra coisa aqui nessa fala dele, né? que o Bitcoin é contrário aos interesses da civilização. Esse é o truque que muito socialista usa. Como assim? É ele que decide quais são os interesses da civilização? É isso? É ele que decide isso? Porque, o que me consta, não é contra o meu interesse. Não é contra o interesse de um monte de gente. Quem é que determina qual é o interesse da civilização? Esse é o ponto socialista que a gente já falou também. não existe interesse da sociedade, não existe bem social, não existe interesse social, não existe isso. Quando um socialista fala para você que tem que fazer isso no interesse da sociedade, ele está dizendo simplesmente o seguinte, que tem que fazer no interesse dele e que ele acha que isso é o bom para a sociedade como um todo. É errado. A sociedade não tem interesse, só indivíduos têm interesse. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2. barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.